Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a construção do IC35 é uma reivindicação das populações de há várias décadas. E nas últimas duas décadas, pelo menos, tem também sido um dos pontos dos programas eleitorais de todos os partidos, particularmente daqueles que já passaram pelo Governo. Ainda hoje, se formos, por exemplo, ao Conselho do Marco do Canaveses, vemos lá cartazes do Partido Social Democrata que perguntam ao Governo PS onde estava a construção do IC35. E por isso percebemos que quando o PSD passou da oposição para o Governo, se esqueceu destas que eram as suas reivindicações na oposição. Mas esquece-se também o PS que teve seis anos para poder construir o IC35 e assim prometia às populações. As populações ainda se lembram dos governantes que em período eleitoral diziam que votem em nós. Votem em nós porque se o fizerem, logo ao virar da esquina, terão a construção do IC35. E nós não aceitamos é que se reduza hoje este debate ao que são as promessas eleitorais de PSD, de CDS ou de PS e aos incumprimentos dessas promessas eleitorais, uma vez que estes partidos chegam ao Governo. Há uma realidade concreta que tem de ser respondida. E no caso da Estrada Nacional 106, é uma realidade que demonstra números muito nefastos para as populações. Quem conhece o lanço entre Penafiel e entre os rios sabe das dificuldades do troço, muito sinuoso, que é um espaço que tem muito tráfego, particularmente de pesados, e sabe que tem graves problemas de segurança para as suas populações. Em muitos deste lanço não há sequer passeios, mesmo passando por entre centros populacionais. E, sendo assim, é necessário responder com a urgência que a segurança das populações assim o impõe. E porque nós colocamos a urgência da resposta à segurança das populações acima de todos os outros critérios, nós dizemos que é necessário a construção de todo o IC35. Mas é ainda mais necessária a construção do lanço entre Penafiel e entre os rios. Nós sabemos que há benefícios económicos necessariamente que decorrem desta construção. Há benefícios de respeito pelo ambiente e de melhoria das condições do ambiente, particularmente no centro das populações. Mas há enormes benefícios na segurança das populações que têm de ser colocados em cima da mesa e têm de ser respondidos. O IC35 tinha sido pensado entre Penafiel na ligação A4 e Severo de Volga na ligação A25. E é necessário responder também às necessidades de mobilidade do norte do Distrito de Aveiro, de Aroca, de Castelo de Paiva, de Severo de Volga, do interior do Distrito de Aveiro. E o IC35 correspondia também a esta realidade. Mas nós colocamos a segurança das populações acima de todos os outros valores. E por isso dizemos que, para além da necessidade de construção do IC35, há a prioridade. A prioridade da urgência de responder à segurança das pessoas e, por isso, a prioridade à construção do lanço de Penafiel e outros ricos. Mesmo na situação difícil que o país enfrenta, há a possibilidade de direcionar fundos comunitários para a construção desse lanço. Há já coragem e o respeito pela palavra dada às populações para podermos fazer com a urgência possível. Deixe!